Tava aqui em casa vendo as coisas que eu fazia quando eu era criança, pelo amor de Deus, vai me dizer que você nunca fez isso? Gente, sério, eu passava aula todinha fazendo buraquinho na minha borracha, agora pra quê? Eu também não sei. A minha mãe não gostava muito não. Eu também ficava na sala de aula competindo com as minhas amigas de quem tinha os adesivos mais bonitos. E eu ficava me achando, tá? Com os adesivos tudo feio, não tinha nem uma bonequinha, uma coisinha bonitinha. E eu sempre falava que ia usar eles, mas no final não usava, sempre ficava com dó de tirar do caderno. Quem nunca comeu leite em pó escondido da mãe? Gente, isso aqui eu dava aulas. E é claro que tinha que limpar a boca pra não deixar nenhum rastro. Era muito bom deixar aquela bola de leite em pó no céu da boca. Bota aqui nos comentários qual dessas coisas vocês já fizeram.